Esse vídeo do Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia é especial, é comemorativo e é sobre ela. Oi, 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 gente querida do canal Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia. Hoje quem comanda por aqui sou eu. Eu sou o Alex Teixeira, marido da doutora. Tive a ideia de fazer algumas perguntas em comemoração a um milhão de inscritos no canal. Hoje nós já superamos um milhão e meio e em função da pandemia a gente acabou demorando um pouquinho. Eu tive a ideia de preparar esse cenário, de preparar algumas perguntas. Ela me ajudou aqui na composição. E vamos comemorar hoje também o aniversário, dia 31 de maio, uma semana do aniversário dela. Dessa doutora que produz um conteúdo bacana e extremamente relevante pra vocês, mulheres, sobre a saúde da mulher. E é um prazer estar aqui contigo hoje falando algumas palavras. Sou seu fã número um, você sabe disso, juntamente com o nosso filho. E vamos pra esse bate-bola aí que eu acho que vocês vão conhecer um pouquinho mais do bastidor e como que é essa doutora no dia a dia por trás das câmeras. Ai, que lindo! Já pode chorar! Ai, gente do céu! Eu sou super tímida, eu sou super reservada. Hashtag medo do que vem por aí. Obrigada, amor, por tudo que você falou de mim. Tamo junto. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos lá. Antes da primeira pergunta, eu deixei separado o seu espumante preferido. Em comemoração ao teu aniversário. Feliz aniversário, te amo sempre e sucesso. E que venha uns 2 milhões, 3 milhões de inscritos logo. Obrigada, amor. Obrigada, gente. Hum, delícia. Geladinho. Vamos lá? Vamos começar, então, com a primeira pergunta. O que você de hoje diria pra você com 15 anos? Laura, de 15 anos. Não desista. Você vai passar muito perrengue, você vai passar muita dificuldade, você vai se sentir sozinha, você vai fazer escolhas erradas, você vai se arrepender, mas você nunca desista. Nunca desista, nunca desista e seja sempre você mesma. Nunca, nunca mude o seu jeito de ser, seja você mesma e continue nesse caminho que vai dar certo. Já que a gente tá falando de infância, uma lembrança boa da infância? Ai, gente, uma lembrança boa da infância. Ai, eu me lembro, eu tenho 4 irmãos, comigo 5, e eu me lembro dos domingos de manhã na minha casa. Você já sabe, né? Meu pai, ai, eu já começo a querer chorar. Meu pai colocava na vitrola, né? Os discos de vinil, muito MPB, muito Sambinha, Clara Nunes, Gilberto Gil, Gal Costa, Elis Regina, como é que chama? Chico. E o meu pai era um pé de valsa e ele vivia dançando com a minha mãe em casa. E eu me lembro, eu e os meus irmãos, felizes de ver os meus pais felizes. Gente, nossos filhos precisam ver os seus pais felizes, então, na medida do possível. Então, olha só a lembrança que eu tenho dos meus pais dançando. E ai, o meu pai ensinava, ele pegava a minha irmã e ensinava a dançar. E eu, menorzinha, também aprendia a dançar com o meu pai. Então, domingo de manhã, era muita música na minha casa. É essa a lembrança que eu tenho. Eu também gosto de lembrar que todo sábado à noite, a minha família ia à missa. E a minha mãe, meu pai, meus irmãos. E depois da missa, meu pai fazia questão de levar a gente pra jantar fora. Era um momento, assim, gostoso. Eu esperava pelos sábados à noite, né? Então, essas coisas gostosas que eu lembro sempre com a família. Que legal. Já que você falou do teu pai ensinando a tua mãe, né? O que é ser mulher pra você? Essa pergunta é a pergunta do meu. Nossa, gente. O que é ser mulher? Eu sou fã número um do lado feminino do mundo. Das coisas, das conquistas da mulher. Eu sou grata por tudo que a mulher já conseguiu, já lutou. Temos muito a conseguir ainda. Eu acho o empoderamento feminino a saída pra muitos problemas das mulheres que não sabem se posicionar, que não sabem o que querem. Que estão em relacionamentos abusivos. Que se anulam, que se esquecem, que se deixam. Mas o que é ser mulher? É ser o lado bom das coisas. É ser o lado mais sentimento, né? A mulher é mais sentimento. Eu acho o homem um pouco mais razão. Claro que tem exceções. O que é ser mulher? Ser mulher é ajudar a Deus no dom da criação, né? Ser terra fecunda. Ai, que difícil. Ser mulher é tudo de bom. Bacana, bacana. Já que você falou de mulheres, pessoas famosas, mulheres famosas, personalidades famosas que você admira e que você se inspira. Pessoas famosas? Não necessariamente mulher, pessoas famosas. Bom, em primeiríssimo lugar, eu sou muito fama, uma médica que me inspirou muito na minha carreira. Que eu gosto desde, acho que de antes de ser médica, que é a doutora Zilda Armes. Eu sou muito fã dela. Por quê? Ela fez medicina numa época que mulher não podia escolher, né? Fazer uma faculdade dessa. Era coisa de homem. Ela fez medicina e teve cinco filhos durante a faculdade. Gente, eu não tive filhos durante a faculdade. Que difícil que é. Ela fez e ela pegou todo o conhecimento que ela tinha e transformou. Ela foi pioneira numa campanha fantástica que foi modelo para o mundo todo, que é a pastoral da criança. Ela tirou várias crianças da desnutrição, né? Então, ela criou a multimistura ou a equipe dela criou. Ou seja, é a doutora Zilda Armes. Um dia eu quero gravar um vídeo sobre por que eu gosto dela. Outra que eu amo, amo, ainda amo, né? É a Hebe Camargo. Acho ela uma alegria de viver. Uma pessoa feliz, bonita, antenada. Fazia tudo ao vivo, né? Não, não... Depois que eu assisti as minisséries dela, ela não deixou ninguém mandar nela. Ela foi atrás do que ela gostava. Eu adoro a Hebe. Outra, o Papa Francisco, gente, é uma pessoa que eu admiro demais. Ele unificou, né? Todas as igrejas, ele não... Enfim, o Papa Francisco também adora. Ah, bacana. Qual o seu maior aprendizado no exercício da medicina? O que você mais aprendeu com isso? O que eu mais aprendi exercendo a medicina? Alex, eu aprendi a amar o ser humano. Eu me vejo ali, é um espelho de cada paciente que está na frente, é um espelho. Eu sou como ela, eu sinto como ela. O ser humano é alguém que eu aprendi a investir. E o retorno disso é amor, carinho, realização pessoal. Então, é amar e respeitar o ser humano. Eu acho que isso foi o meu maior aprendizado. Que legal. E falando em amor, o que falta no coração das pessoas hoje em dia? Nossa, o que que falta no coração? Uma pergunta super simples. Gente, o que que falta no coração? Alex, eu acho que as pessoas precisam parar de julgar, né? Tá todo mundo tão juiz, tão Deus, né? Então, quem não tem tatuagem, fala que quem tem tatuagem não é bom. Quem é a falta de tolerância com as outras pessoas diferentes. Julgar o que o outro está fazendo, está falando, sem ter passado por tudo que aquela pessoa passou. Julgar as escolhas dos outros. Eu acho que está faltando um pouco de tolerância, né? Que a gente pare de julgar tudo, todo mundo, como se a gente fosse certo. Então, quando eu aponto o dedo para alguém, tem três apontando para mim. E eu aprendi na minha pós-graduação da SPDG, foi muito importante, que tudo que eu acho ruim no outro, na verdade, é algo que está em mim, escondido em mim, que eu vou lá e escondo, né? Então, ser mais tolerante, respeitar mais as escolhas dos outros. Eu acho que é isso que está faltando. Vou te fazer uma pergunta legal, que a gente, quando a gente é criança, a gente sempre fica pensando nisso, né? Se você pudesse ter um superpoder, que poder você gostaria de ter? Ai, gente, superpoder, só quem tem é Deus. Não quero ser nem um pouco pretenciosa. Teletransportar. Ai, eu queria, estou aqui no domingo. Ah, eu estou a fim de dar uma passeadinha em Paris, dar uma volta de navio no Caribe. Eu queria estar em vários... Ah, e viajar no tempo também, né? Não ia ser legal? Para frente ou para trás? Para trás. Para trás, eu adoro as coisas antigas, eu adoro a história, né? Então, eu gostaria muito de viajar no tempo, se eu pudesse. Sem rodeios agora. Uma música que te define. Ah, e essa é fácil. Uma música. Essa é fácil, porque eu já respondi essa pergunta na minha pós-graduação do SPDG. É uma música da Débora Blando, que se chama A Luz que Acende o Olhar. Depois eu coloco aqui para vocês o linkzinho. Adoro. Ah, bacana. Já que a gente está falando de música, vamos falar um pouquinho de literatura. Você tem, aqui em casa, a gente tem muitos livros, a gente incentiva o nosso filho a ler, a gente lê muito. Você é uma dedicada, o tempo todo lendo. Três livros para indicar para as seguidoras, para as inscritas. Livros que inspiram a doutora Laura Lúcia. Ainda bem que você falou três, vamos lá um, né? Ó, o primeiro livro que me impactou muito se chama O Poder do Sudoconsciente, Joseph Murphy. Fantástico. Eu era adolescente ali. Outro livro que eu amo, de um autor que eu amo, que é a Deepak Chopra. Ele é um médico endocrinologista indiano. Adoro. E ele, o livro que eu mais gostei dele se chama As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E o mais recente, um livro mais recente que eu amei, se chama O Propósito. Sri Prem Baba. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer reclamação, sugestão, entrem no canal Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia, na ouvidoria e façam as suas considerações. Ainda bem. Eu que não sei se estou indo bem. Mas vamos lá, vamos continuar. Abrindo o coração. Uma qualidade e um defeito. Ai, sabia. Ai, sabia. Uma qualidade. Ai, eu acho que eu sou muito correta, muito justa com as coisas, né? Não gosto de gambiarra, falcatrua e mentira. Eu acho, não é? É. Acho que eu sou muito justa. Defeito. Ai, gente. Eu preciso ficar sozinha. Eu preciso ficar sozinha. Eu preciso de silêncio. Não gosto de nada barulhento. Não gosto de coisa alta. Então, às vezes, eu dou uma isolada. Gosto de ficar quietinha. Então, eu acho que isso é um defeito. Porque eu tenho, eu estou convivendo com o marido, com o meu filho, né? Então, assim, dá um tempinho pra mim, né? Legal. Acho que é meio isso. Um segredo que você quer, pela primeira vez, compartilhar com os seus inscritos do seu canal? Ai, gente do céu. Um segredo que difícil perguntar isso pra mim. Bom, meu canal é sobre saúde, né? Gente, segredo. Nunca falei, mas vou começar a falar essas coisas com vocês. Eu nunca tive corrimento. Pronto. Isso. E eu sou a prova viva. Ela nunca teve corrimento. Uma mania estranha. Pra gente finalizar. Uma coisa meio doida, assim. Ah, eu tenho que falar. A mania estranha. Bom, na gravidez, eu queria sentir as coisas, assim, muito ácidas. Eu tinha vontade de comer limão, essas coisas ácidas. E aí, eu, até hoje, depois da gravidez, eu gosto de comer melancia com limão e sal. Inclusive, eu não consigo mais comer melancia normal. Tem que ter limão e sal, porque fica fantástico. Gente do céu. Eu queria, sabe, assim, ácido. Então, eu comia muito tomate com limão e sal. Pouco sal, né? Pra não ficar inchada. Guacamole. Não. Guacamole agora, porque eu tô com mania de comer guacamole. Porque é limão, né? Eu gosto disso. Então, eu brinco que o cabelo do céu é vermelho. De tanto tomate e melancia que eu comi na gravidez. Bacana. É só? É só. Então, agora, eu vou fazer umas perguntas pra você. Agora? Vamos. Vamos lá, então. Já que estamos abrindo o livro da vida, eu tô com curiosidade. Vamos lá, então. Então? Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um brinde eu preparado. É um brinde. Quando que você descobriu que tava apaixonado por mim? Ai, ai. Vamos lá. A gente começou a se conhecer, mas eu acho que quando nós demos o primeiro beijo, eu acho que foi a sensação da paixão mesmo. Foi aí. Ai, que lindo. É, o que mais que eu quero saber? Um defeito meu que você acha que eu tenho? Que eu preciso melhorar? Um defeito? Eu não sei se é defeito, mas... Como gosta de dormir? Doze horas é pouco. Não, eu gosto de dormir. Gente, eu durmo. E ele não. Acorda cedo, vai caminhar, vai academia. É, uma qualidade minha que você admira em mim. Qualidades são inúmeras, né? Mas eu vou... O carinho, a dedicação e o comprometimento em produzir um conteúdo relevante, de qualidade, sem chacotas, sem termos shoes, uma coisa profissional pra gerar esse conteúdo pra vocês, eu acho que isso é uma das tuas maiores qualidades. Ela chega a ser até chata, né? Porque ela se tanca na biblioteca, ela fica lá lendo, em silêncio, se dedicando, fazendo, pra chegar nesse conteúdo. Parece fácil, mas é extremamente cansativo e é muito suor, muita transpiração pra levar um conteúdo pra vocês. Então, eu acho que essa determinação e essa busca pela perfeição no conteúdo é muito importante. Obrigada. Esse comprometimento de fazer com que a informação chegue lá na ponta de uma maneira correta, de uma maneira assertiva, eu acho que isso é a tua maior qualidade. A tua maior. É, nem sei o que eu vou perguntar agora. Ai, deixa eu ver. Ah, conta aí um segredo meu. Ai, cuidado! Segredo tem vários. Mas a doutora fica muito à vontade em casa. Sempre. Sempre. Quando o filho não tá, né? Perfeito. Corta, corta! Outra pergunta. Qual é a minha flor favorita, a minha cor favorita e a minha comida favorita? Vamos lá. Eu esqueci da flor. É... A flor... É hortência. É! Hortência. Hortência. Desculpa. A flor preferida é a hortência. A cor preferida, não precisa nem falar, né? Rosa. É rosa. E a comida preferida hoje, hoje, a comida preferida é a muqueca de camarão e também o bacalhau. O bacalhau de... o creme de bacalhau. O creme de bacalhau feito pela sogra dela, que é maravilhoso. Que delícia, gente. Me acabo de comer aquilo ali, é verdade. São os dois pratos preferidos, mas a comida preferida seria a comida culinária japonesa. É. Acertou tudo! Você tem tudo? Não sei porquê, né? Te amo. Doutora Laura Lúcia, obrigado por esses minutos que a gente pôde compartilhar um pouquinho da Laura Lúcia por trás da doutora Laura Lúcia. Surriel, sobe esses coraçõezinhos aí na tela e agradecimento. Inscritas do canal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa doutora que traz um conteúdo tão relevante. Sigam lá nos Instagrams, cliquem lá no Seguir no Saúde da Mulher, compartilhem o conteúdo, falem para as amigas, para os amigos, para os maridos e façam que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possíveis, porque ele é muito relevante, muito profissional, muito legal e eu sou fã número um. Doutora, obrigado mais de uma vez, você é top! Adorinho, sobe o coração! Sobe o coraçãozinho, Surriel! Se inscreve no canal, eu estou esperando vocês no Instagram! Gente, ele anda assistindo os meus vídeos com o povo! Tem mais de um Instagram, Instagram Saúde da Mulher e doutora Laura Lúcia. Não, errou, saia com saia! Saia com saia! Agora, agora errou! E se vai para os erros de gravação! Gente, obrigada! Nossa, eu nem sei se isso vai para o ar, porque eu estou... Eu sinto um pouco de vergonha, eu fico um pouco insegura de me expor assim, mas para vocês vale a pena. Obrigada, viu? Sobe mais coração! Sobe aí, Surriel! E até os erros de gravação e até o próximo vídeo! Esse vídeo... Esse vídeo... Esse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia é especial, é comemorativo e é com ela. Sobre ela... Esse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Lúcia é comemorativo... Aula Lúcia, Alex! Antes da gente comemorar... Antes da gente comemorar... Antes da gente comemorar... Coisas relevantes, com conteúdo muito legal para ajudar uma infinita gama de pessoas que que seguem o canal e ficou ruim. Não ficou! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Quero de novo! Quero de novo! Ficou bom! Ficou bom! Esse vídeo do Saúde da Mulher... Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Quer abrir? Sim! Vai demorar! Assim! Assim também! Eu quero testar o áudio! Se a gente vai precisar para o microfone! Ou não! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Adorei! Deixa eu pegar essa s***! Hummm! 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 Gelatinha! Delícia! Vamos ver se o áudio ficou bom? Ficou bom! Ficou bom! Obrigado.